O que eu queria dizer, gente, é que a Patrícia Parenza, ela não teve nem tempo pra me conhecer pra dar uma declaração dessa e que eu tô muito chateada, muito triste de ouvir uma jurada técnica falar, assim, de uma candidata que ela sequer conheceu, tá? Além da declaração que eu acabei de postar, a Patrícia Parenza também disse que passou três dias conosco e por isso ela poderia falar com um pouco mais de particularidade a respeito das candidatas. Mas comigo não foi. Ela me viu um dia, que foi o dia que a gente estava experimentando os looks maravilhosos pra fotografar com Regina Salomão. Bem, o contato que eu tive com a Patrícia Parenza antes do júri técnico foi esse. No dia do júri técnico estávamos quatro lá, a gente chegava e desfilava, como vocês viram. Além disso, no dia do júri técnico, a Patrícia Parenza postou um history com a minha passarela e eu pedi pra que ela me enviasse o vídeo, já que eu não tinha registro nenhum. Alguns minutos depois eu voltei pra ver se ela tinha respondido e o vídeo tinha sumido. Eu não sei o que aconteceu, ela disse que aconteceu um erro, me mandou o vídeo e repostou novamente. Não sei o que aconteceu nesse meio tempo.